Bom dia, poder dar a todas as crianças da nossa cidade a mesma oportunidade que eu tive. Eu falei no meu discurso aqui, que quando eu tinha 8, 9 anos, meu pai me levou no Amparo Atleticlube e me entregou ao Benedito Honório, um negro que era servente de pedreira, e falou para o Benedito, falou, faça do meu filho um homem, através do esporte, através da análise das minhas notas no Instituto de Educação, através da oportunidade de ser um atleta profissional eu pude fazer cursinho à noite e chegar na Escola de Jair de São Carlos, do São Carlos Clube e me tornar um cidadão aqui em São Carlos. Então essa oportunidade que eu tive, nós estamos investindo no esporte, porque todo aquele garoto que tem sonho e quer crescer na vida, se ele tiver a oportunidade de despertar o talento que ele tem dentro dele, certamente ele vai ser um cidadão. Então nós estamos, através da revitalização de todos os campos de futebol, de todas as praças esportivas, ginásios e esportes, de todos os espaços públicos, nós vamos dar a oportunidade à criança de despertar o talento que tem incubado dentro dela. Através do canal da TVE que nós temos, nós queremos proporcionar um cursinho gratuito para todos os jovens que têm vontade de entrar e prestar um vestibular e entrar nas escolas que nós temos em São Carlos. E aí se tornar um cidadão, porque quem está fora das drogas, quem tem conhecimento, hoje é o mundo é de conhecimento. E a pior ignorância que existe, a pior cegueira é a ignorância, é uma venda que a gente tem nos olhos que faz com que a gente não enxergue o futuro. Através da educação, você tem um horizonte muito grande pela frente e eu acredito que com o trabalho da Secretaria de Esporte. Pouco investimento, aqui foi parceria, algumas latas de tinta, a tela que foi fornecida, a areia que nós ganhamos aí de uma mineradora, nós recuperamos uma praça e valorizamos o centro histórico da cidade de São Carlos. Então é devolver ao cidadão o prazer de morar em São Carlos e o meu compromisso era de uma mudança para melhor. E eu acho que São Carlos, com toda certeza, está melhorando. Está melhorando na área da saúde, está melhorando na área da educação, nós melhoramos o salário dos professores, melhoramos o salário dos funcionários municipais, nós estamos melhorando os espaços públicos e assim a cidade vai para frente. Eu estou muito orgulhoso de ser prefeito dessa cidade que eu amo, que eu adoro, que tem um povo maravilhoso, um povo educado, um povo envolvido, comprometido, que responde as chamadas da prefeitura, entendeu? Então vocês todos estão de parabéns, vocês da imprensa, que estão presentes, não só nas tragédias que acontecem na cidade, mas também nas coisas positivas, divulgando todos os eventos que acontecem para toda a população que não pode estar presente nesse momento. Jornal DBC Web Jornal DBC E aí